E a digitalização está chegando em todos os setores. A partir de 2020, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam a ser aplicadas no sistema digital para cerca de 50 mil candidatos em 15 estados. Para a prova, caneta e papel, um modelo antigo que está com os dias contados na aplicação do Enem. Até 2026, toda a prova que avalia o ensino médio e abre as portas para universidades no Brasil e no mundo, será digital. É começar a transição do Enem para ele ser exatamente como é feito na Europa, na América do Norte, em outros países. O Enem digital começa a ser implantado em 2020 para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais poderão escolher fazer o Enem no ano que vem, no modelo antigo ou no modelo digital. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano até ter o processo todo digital em 2026. O aluno que optar pelo modelo digital, ele não será prejudicado. Porque se tiver algum problema de logística na realização do exame digital, o computador deu problema, se ele não conseguir fazer a prova por algum motivo, ele vai ser redirecionado para o Enem em reaplicação, que é feito em dezembro, que já ocorre normalmente. Hoje, o Ministério da Educação gasta em média por ano 500 milhões de reais para aplicar apenas uma edição do Enem. Com o modelo digital, a meta é aplicar até quatro provas do Enem por ano. Além de reduzir gastos e modernizar o processo, a ideia é diminuir a abstenção. Com mais provas aplicadas no decorrer do ano, mais cidades vão receber o exame, dando opção ao aluno. Com mais provas aplicadas no decorrer do ano 500 milhões de reais para aplicar apenas uma edição.